Oi, Styler. Aô, mano. O que você tá prontando com o trator do Renan na neve, aí, mano? Ah, rapaz, quis pegar ele aqui pra me dar uma dormida, né? Trabalhei demais, tem que descansar, ô, Nui. Ah, velho, o que você vai prontar com o trator? Renan, ele tá com o teu trator aqui, velho. Mas como assim, mano? Você quer brincar na neve, aí, pô? Aí, desse jeito, não tem jeito. A Frozen. É a Frozen, mas... Mas saca a Frozen nariguda isso aí. Eu vou te falar uma coisa, mas não vou te contar nada, viu? Eu tava tentando pegar o trator do Renan aqui pra me lavar lá na Lagoa. Só que o Fabinho é muito X9, cara. Nossa, máquina nova, Renan? Escutou que vai trazer a X9? Como assim? Se vai financiar a X9, mano? Calma, homem. O Fabinho é muito dedo duro, cara. O dedo, cara, só pra lavar o trator do Renan na Lagoa. Mano, sabe o que eu não entendo, cara? É que tá nevando, mas... Mas que tá meio ensolarado, né, mano? Tá levando com o sol, né? Já mereceu. Levanta com o sol, mano. É, pelo menos isso. Não, apareceu aquela hashtag no vídeo, cara. Aquela hashtag física pra quem... Tá pego, que tão quebrando tudo aqui em casa, homem. Tá igual aqui, então. Não, mas brincadeiras à parte, rapaziada. Eu peguei o trator do Renan pra vir pra cidade, porque era o trator mais rápido, porque pra quem conferiu o episódio passado, eu troquei o motor da minha colheitadeira, tá ligado? Então vamos testar umas barrinhas novas aí. Né? Outra é muito pequena. É, precisa testar e falar comigo, tá? O homem aumentou o motorzão agora da Jojir e foi lá buscar uma barra de corte nova pra testar. E quantos pés essa barra de corte tem, homem? Cara, quantos pés? Eu acho que eu só tenho dois pés, né? Não sei. Tô falando é barra de corte, seu jumento. A barra de corte tem pé, não, hein? Mas vai, onde, rapaz? Ó, agora eu fiquei imaginando uma barra de corte com dois pés embaixo do caminhão. Beleza, não, não. Olha a mente dele, galera. Olha a mente do Fabinho, rapazada. Não, brincadeira essa parte, galera. Eu peguei uma barra de corte de 40 pés, mano. Pra testar. E aí? Eu sei que é meio grandinha, tem gente que vai ficar brava, tem gente que vai ficar feliz, tem gente que vai falar de pegar uma de 90 mil pés aí, mas já acordei. Mano, você pegou uma de 40 pés, velho. 40 pés. A minha, rapazada, comprei ontem de 45, mas a minha case é a mais top que tem. Eu pego uma de 40... Eita, pego, vai fudir. Estário, uma dúvida. A minha máquina é a sua, tá com a maior potência agora? Não faço ideia. A minha é a 680. Estário, não. Eu aperço uma notícia pra vocês, hein. Foi. Apareceu que colher com neve pode influenciar no rendimento. Ah, mano. Sério isso? Onde? Aqui não tá nada. Ah, apareceu na minha tela aqui, mano. Aqui não tá, não. Apareceu no meio da minha tela aqui, mano. Vamos ver, que aí pra mim ainda não... Não tem desativado a neve não, mano? Sei lá, mano. Tá desativado sim, porque senão eu estaria cheio de neve aqui já. Nossa, mano, tô me sentindo... Ah, tá desligado, mano. A neve, como é que a neve tá saindo? Nossa, o farm, né, Stary? Tá ligado, né? Stary, Stary. A hashtag de hoje vai ser neve ou vai ser let it go, mano? Tem que ter uma dessas, pô. Não, hashtag nevando. Quem vai saber escrever let it go, não? Mami. Eu tô imaginando a galera escrever let it go assim, ó. Escreve a hashtag nevando aí nos comentários, mano. A galera escreveu desse jeito. Let it go. Let it go. Let it go. Let it go. Tô acabando o 8 aqui, tá o estelão do meio aqui. Vai sobrar só direitinho ali. Eu vou pegar ali também. Mas o que a gente vai fazer? A gente vai correndo desse jeito mesmo? Vai parar o tempo? Ah, mano, vambora. Vambora, vambora. Galera, fio. Então, vamos acabar, pelo menos, esse campo aqui, né, o Stary? Ô, Renan, tem um caminhoneiro que... Agora eu não lembro o nome do canal. Ele trabalha com os caminhões, né? É velho, é muito perigoso, cara. Os carros lá, tudo sai fora da pista pra lá, apesar. Tem que ver. Ah, eu lembro do nome, mano. Mas só que eu... Mano. Fugiu o nome. Como é que é o nome? Eu lembro o nome dele, é Menino Pimposo. Não é? Não, não é isso aí, não, homem. É muito bom os vídeos, Renan. Tem um Peter Bill, acho que é, não é? Ah, não é o Juvenar, não? Não é o... É o Juvenar, pô. Não é? O Juvenar, pode crer, pode crer, eu falei, pode crer. Não nada mais. Pode crer, mano. Pode crer, né? Pode crer, foda ali, mano. Pode crer e ia pra acabar, né, rapazada? É um pode cristão, um pode crer, tá ligado? Desculpa. Beleza. Não vamos falar isso, não. Desculpa. Ah, mas tá um pode de descupe, beleza. Ó, colher durante a chuva prejudica o rendimento. Ninguém perguntou nada. Vai, Chica. Tá, velho? Vai, vai. Desliga e liga a barra de corte. Desligar e ligar? É. Vai. Apareceu aqui para mim, mano. Não, acho que eles esgotaram. Eu liguei a barra de corte. Cadê o estádio? Está chegando? Aqui, ao teu lado. Vou fazer a cabeceira que está, galera. A bordadura aqui. Vai passar por cima na cabeça? O Welly parece feminino, pô. Um helicóptero? Parece feminino? Não, ficamos brabos não. Quem me dera, se fosse, pô. Se tiver vida fácil, né? Tô brincando. Nem todo mundo quer. Ser feminino é vida fácil, tá, galera? Falei, menino importante aqui. Não, não. Tipo, eu falei o Welly. O Welly me lembro de uma amiga, a Welly. Amiga, apresenta. Beleza. As primas não? Não, não falou em mulher, o Stanley me apresenta. Não falei nada. Falei o Giroleg, mano. Para sinalizar aqui na neve. É, é meu primo que está aqui pulando lá. Sai daqui, viu? Tá vendo que eu estou gravando? Pronto. Ah, é? O teu primo tem mesmo a voz que você não sabia, não? Tem, é que menino fala assim, né? Menino? Uai! É assim, né? Tá, agora eu tô com essa colheitadeira aqui, com essa barra de corte, que eu vi que a não ia acusou pra caramba, né, galera? Com toda razão. Esses coqueiros aqui, rapaz. Ô coqueiro. Entra aí a bruta, o pólen, né? Joga fora. Cara... Será que se fazer muita força do clima vai esquentar? Vai. Se é que vocês me entendem? Cara, é perigoso isso. São umas fagulhas aí, cuidado, hein? Fagulhas? Fagulhas. Se é que vocês me entendem, né, galera? Que é a diversão dessa... Y, Y, Y... Eita, empenho. Tem empenho de nada. Ah, não, mano. Os caras já estão como, galera? Não é meu amigo. Não é meu amigo. Esses caras no GTA 3 ia todo dia, né? Paga disso, cara. Paga disso, cara. Paga disso, cara. Fabinho, Fabinho, Fabinho. Oi. Não trabalha não, Fabinho? Não, eu tô apanhando. Eu falei que a suspensão do carro tá ruim, tipo. Pai, não. Tá colhendo a 10km por hora. Não parecia nada pra mim negócio de neve. Então vai te catar com neve. Se não parecia pra mim, eu não tô vendo. Não, não, não. Foda. Pai, e eu vou pegar aqui então, do teu lado. Pai, dá pra pintar a máquina do Renan de Rosa para retroalhar ele? Tá colhendo pro GPS aí, mano? Tô com GPS. Isso, então vou ter que pegar... Ah, mano. Pega direitinho lá que a gente meio... Mas a minha corretadeira vai encher já, mano. Dá 99% já, mano. Dá uma resina, né? Então descarrega, né? Já, o nome. Mas cadê a... Mano, ah, complicado também que a bazuca pra mim buga, mano. Não tá bugando a camonete não, esqueceu. Mas isso aqui é... Beleza. Beleza, galera. Cês ouviu, né? Cês ouviu. Cês ouviu, né? Cês ouviu, né? Olha a loucura, Domingo. Puxar a bazuca de 40k. Ó, puxar... Puxar 33 toneladas, tá normal, viu? Mas pra entrar dentro dela, cê não pode pelo menos limpar o pé, né? Cês vão puxar na Hilux mesmo ou cês tão usando? Não, o Sterling falou que pode usar a camoneta dele. Pode usar, pode usar. Só limpar no pé pra entrar dentro. Beleza. Não tá bugando, Sterling. Imagina. Não tá... Não, não tá... Naquela hora não tava. Não tá bugando não, galera. Olha lá, olha lá. Olha lá. Não tá bugando... O farm é de Veneta. Veneta. É Veneta, homem. Veneta. Rapaziada. É... Eu acho que deu ruim aqui. Atolou, viu? Atolou? Atolou. O que é que você tá querendo fazer, cara? Mano, ali aqui, galera. Atolou a camonete, mano. Tô doido. Aqui que eu alfamei. Eu não... Eu não... Atolou a camonete do mim, galera. Eu não tenho mais argumentos pra cês dois, não. Cês são cuidados. Ah, eu não vou falar nada, não. Vou te contar uma coisa. Eu não vou falar nada. Sério que você atolou a camonete, cara? Atolou, mano. Sai do lugar, velho. O bicho é doido. Chega lá atolando tudo. Olha aí. Vou pegar aquela normalzinha ali que é melhor. Cadê? Atolou mesmo? Atolou, mano. A camonete, cara. Pô, não tinha desativado isso, não? Não. Não tinha, não, mano. Parabéns pra você. Meu Deus, galera. Toloma é Hilux do Stalin, mano. Toloma é Hilux, cara. Vou te contar uma coisa e não vou te falar nada. Parabéns para o envolvido. Ah, deixa ela aí. Depois não é puxa ela, mano. É puxa mesmo. Eu tô no minha camonete, cara. Que barbinho. Olha o Crazy Puma aí, ó. Ainda bem que nós temos tudo aqui de reserva, né? Que não buga. Pô, deixa isso, tá? Depois não é puxa ela, mano. Nem gato correntão aí já era. Eu tô brabo, cara. Eu tô brabo. Esse trator sempre me lembra de uma mulher, rapaz. Qual? Não vou falar. Deixa baixo. Meu Deus do céu, mano. Ah, o Crazy Tigre? Fica quieto, Fabinho. Fica quieto. Mas eu só fico quieto, Fabinho. Caraca, galera. O cara tolou, mas é camonete mesmo, mano. Tolou? Tolou, mano. Eu tô falando. Bugou aí? Tá bugado aí, mano. Vamos pegar a F-150 pra puxar ela com o correntão, pô. É? Depois a gente puxa ela. Vambora. Vamos trabalhar isso aqui logo. Vem de boa. Cadê minha marca? Oh, beleza. Física pra quê? Nevando debaixo do telhado. Beleza. Prontinho. Tá descarregado? Eu acho que eu piorei mais ainda pra pessoal, mas tá bom. Que que você fez? Oi, Estela. O que que você tá fazendo? Não sei. Tramonha? É que é Wi-Fi de mão? Não sei. Cara, eu soco com a camoneta debaixo da minha carretadeira. Hoje aquela música lá da tribo combina comigo, tá ligado? Perdidos e Nárnia. Perdidos e Nárnia. É isso que a nossa fazenda se chama Nárnia. Mano, o que que tem uma carretinha? Foi eu mesmo que parei, cara. Meu Deus. Eu sou estrelão todo mundo da lua hoje. O estrelão hoje tá doidão. Aí tem uma carretinha. Eu parei a carretinha no meio da roça, mano. Tira a barra de corte. Carretinha? Ai, com muita rodinha. A carreta, mano. Encheu, velho. Nossa, ainda bem que tá desativado pra não estragar. Tá, vou aí te ajudar. Nossa, velho. Eu sei que você não consegue puxar reboque ninja, né? Cadê? Peraí, Fabinho. Eu te cálculo aqui. O que que deu? Nada. Não deu nada. Fica quieto. Que que foi? Que que deu? Nada. Não, nada. É que tipo... É uma piada engraçada que veio pra ele nos avisar. Mano. Porque tá achando que você capotou uma fenda de covasseiro? Ai, não capotou não. Isso eu teinto, eu juro que não capotou, não capotou não. Mas ver... É verdade? Eu boto no tomar coisa, mas não vou te falar nada, viu? Eu boto no tomar coisa, mas não vou te falar nada. É isso que eu te falo. Tu bota mano na Edge jeep, se é que se me entende. Você não capotou não. Que que esses caras estão fazendo. Vou te contar uma coisa, mas não vou te falar nada. Eu acho que foi a Frozen que fez um raio congelante aí por perto, sabe? Olha que não deu certo. Impressionou nada, ninguém viu nada, né? Tá tudo em ordem. Não é legal. Eu tô com o meu carro, tá, tá. Aí, aí, ó. O Aminho faz o que na vida? Ele pega o meu trator, fica capotando, socando a Hilux de baixo, eu meio que ele tá dentro, mas não, mas tá tudo certo. Tamo aqui. Não, não fez nada. Fome forte na colheita, galera. O importante é ter saúde, né? Fique me caluniando aí, rapaziada. Não, ainda por cima fiz que é uma beleza aqui, ó. Nevando com sol, tá ligado? Corena aqui debaixo de neve e sol. Coisas que vocês nunca viram. Não, já viram, viram hoje. Quando tem chuva e sombra ao mesmo tempo, já ele fica bravo. É, aí é complicado, aí... Pô, sabe uma coisa que eu não testei? Ah. Aumentei a Bat-Cortman e o cano da colheitadeira. Será que alcança? Alcança. Acho que vai, acho que vai. Nossa, é verdade. Você nem viu isso aí, né? Vai sim, vai sim. Mas vai maracultanha. Dá certo. Deu certo, né? Deu certo. Meu amigo do céu. Os nomes é doido, velho. Doido é pouco, velho. Não, tá tanta neve, Renan, que eu até vou me esconder aqui, mano. Eu não vou mais trabalhar mais hoje, não. Ah, o jeito é parar a colheita, né, galera. Não tem nem como colher mais, não. Muita neve. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo aí. Deixa o like. Fico muito feliz que vocês estão curtindo, estão gostando da série. É muito bom. Eu estou curtindo bastante também de estar gravando aqui com vocês aqui. E pra vocês também. Não esqueça que é like, compartilhamento. Oi. É do leitão? Só interromper, o pessoal está voltando a curtir, né, agradecer o pessoal aí, cara, né? Exatamente, rapaziadinho aí, tá? Colando em peso aí na série, que fico muito feliz com isso, viu, cara? Pô, mas peraí, por que soltou o leitão? Ô, Estela, ninguém está falando de soltar o senão, homem. Tem que ter carne. E ele que fala, agora foi um abraço, ele disse. É nóis, salão, fiquem com Deus. Fui.